Nossa, nossa, assim você me mata Ai, cê te pego, ai, ai, cê te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, cê te pego, ai, ai, cê te pego Vamos! Já matou na malada A galera que eu vejo que eu a dançar É mais que eu as meninas, mais meninas Eu mesmo o coração comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, cê te pego, ai, ai, cê te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, cê te pego, ai, ai, cê te pego Mário e a magnete Sábado na malada A galera que eu vejo que eu a dançar É mais que eu as meninas, mais meninas Eu mesmo o coração comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, cê te pego, ai, ai, cê te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, cê te pego, ai, cê te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, cê te pego, ai, cê te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, cê te pego, ai, cê te pego E vamos! E vamos!